Bom galera, vamos terminar aqui a última licença né galera, a última licença. Epa, claro que estamos lascados, conseguimos usar o prata, o bronze, desculpa, estamos no saco. Seguimos aqui a nossa corrida né, conseguimos o bronze né, então tudo certo, acho que é válido, tá bom bora, vamos fazer a festa no AP, não, vamos ver o cara que eles ganham a gente só primeiro, pronto aí ó, tá bom, licença nacional A adquirida, beleza. Vamos embora, o que temos de carro aqui para ganhar, ó, vamos ver o cara que a gente vai ganhar né. Ó, festa no AP galera, o que joga esse Roku R, festa no AP hein. Beleza, festa no AP, subimos em nível. Ó, Igor Fraga, o grande Igor Fraga, o lendário Igor Fraga, a próxima licença a gente, por quando era pequeno assim. Sim, sim, eu vi, agora você é destruído pelo lendário Igor Fraga né. Então vamos esperar, mas não hoje, vou esperar amanhã, International B, aí temos International A e a Super Licença. Então o que acontece, a gente já conseguiu a festa no AP, festa no motor AP né. E agora vamos ter que ir lá para o café, vamos ter que tunar o que o cara quer, pegar um mini-clássico e tunar. Vamos ver o técnico que ele quer né, vamos ver. Ah, eu não queria, aliás, vamos ficar com a forma 1 para GT Auto né. Eu não queria tunar mais. Interessante, sentam mais. O copo do armador na VAR tá bom. Puta, velha. Beleza, vamos lá. Vamos tunar, para quem gosta de tunem. Tá aí galera, vamos tunar o carro do Mr. Bean. Ah pá, não vi aqui. Passei por aqui cara. Vamos lá, a gente nunca passa. Eu vou pegar um mini-coper tá, ele vai tunar tá. O carro do Mr. Bean, a ideia é tunar tá, beleza. A ideia é tunar tá. Tá bom. Uh, tá louco. Beleza. Vamos lá tuná-lo, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá louco, é brincadeira né. Fazer eu gastar dinheiro cara. Brincadeira, eu não queria nem gastar cara. Vamos lá, fiz a oficina do túnel né. Agora vamos ver o que tem as peças lá. Ó. Beleza. Rook, tem 29% do túnel, não precisa de lugar se você passe pelo carro. Os carros. Esportivo, esportivo, esportivo. Esportivo, beleza. Ok, vamos ver aqui. Esportivo duro, vamos lá. Esportivo, será que a gente consegue um esportivo duro? Vamos ver. O que é isso que eu tenho? Ok. Epa, epa, tô nada. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui. Porque a gente vai ter que mexer no motor, porque eu esqueço que a gente mexe 360pp né. Ah, já aumentamos o 38. Então. Computador esportivo. Então vamos ver. 316, vamos ver o que tem aqui. 311. 311, vamos ver o seguinte. Ah. Ok. O que é isso? 312, isso.. Ok. Ok. Ah, piso 360 né cara Piso 360 não 352 355 Vou sentar com isso aqui Tá de cilindrada, vamos ver Trânsito 52 Obrigado, estamos bastando de turno Ah, acho que pode esperar né Aí, pronto, fechou Tem que superar, não precisa ser exato 360 Ponto, aprendemos o tunado, tá Então o que acontece, a gente vai andar comigo tunado, tá Beleza, eu não gosto de carro tunado, mas vamos lá Nós estamos 15 mil né É, pô, o fone tá de palhaçada É, bem complicado Tem que ir Tem que ir Vamos ver, a gente tem o Clio também né Então a gente pode tunar o Clio, não tem problema Tranquilo né, pode ir de Clio Ou de mini-classico Vamos ver se o jogo manda de Clio, até mini-classico Eu posso dar uma... Eu tive que tunar porque mandou né O jogo mandou Então vamos na Europa Brand 7, Sardinha Brand 7, Alsace, Sardinha Da Sardinha então Sunday Cup É É, mas é... Ah, vamos fazer o seguinte Vamos desse aqui, se a gente não... Mas vamos ver que eu sou adversário Ah, eu acho que dá, eu acho que dá né Vamos participar Olha só com mini-classico Pra ver né Ah, se der, deu, deu Dane-se né, aí a gente apela pro Clio Ah Vamos pra terra da nossa amiga VovaBet A nossa amiga VovaBet que a gente gosta tanto né De tirar sarugela né VovaBet Mini-Coopers 2005 A gente vai ganhar no Mini-Coopers Pode ganhar... Enfim Vamos ver o que que... O que que faz aqui Mini-Coopers... É, eu acho que lascou Eu acho que lascou Se esse... Se esse... Velho preparado não dá Vamos ter que partir pra outra Mas vamos ver, vamos ver É... Meio travadinho, meio legal Então vamo'bora Mini-Coopers 2005 Vamo'lá Vamo'bora Eu acho que eu to lascado hein galera Vamo'bora 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 Se não der também Se não der também Não tem problema Vamo'bora Vamo'bora Aí ó, o B voar e o Coque Lopes, hein, participando corrida do meu instrutor da carteira B. Vamos embora, vamos se engajar, vamos se encorredar, não ganha RS aí vai ser difícil não, mas vamos embora, esses caras aí, parei de ganhar, ó. Ah, na verdade é lógico, eles vão dar uma volta em mim, o Coque Lopes derramou, vamos pegar a vaca, não consigo passar eles, ó, porque ó, abriu a cavalaria, abriu a tropa, a tropa ao Coque Lopes vai aproveitar do motorzão, aí fica atrás de turbão. Ó, pouco ainda quando tá em cima, hein, e aí a velhice pesou, ó, vamos lá, lascou. Agora eu tô não mexendo o câmbio, mas tudo bem, vamos embora. Eu sou o Fernando, ele tá de boa, tem que tá de boa, né, velho. Tem que tá legal pra caramba. Vamos embora. Grandes Hatch, terra da vovó Beth, vamos embora, conseguimos passar. Vamos embora, né, vamos embora, aí, mais uma vez, conseguimos chegar bem na terra da nossa amiga vovó Beth. Primeiro, hein, o vovôzinho, o Mini Cooper preparado. Vamos ver quanto que ganha, assim, a pouco ia palhaçado, né, aí, fiz elefuso gastar um monte. Ah, ainda que ganha, mas ainda ganha R$1500, é bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Mini Cooper S, Supercharger. Ganha R$1500, ganhamos. Só falta a Tchern aqui, nossa parte. E o... Aí, ó. Vou salvar o ar aqui, que aí pode botar foto. Aí, pronto. Vamos lá, vamos seguir pra, pra nossa terra da... Ai, aí da vovó Beth. Não, já não é mais bom, velho, vamos no Sardenho, acho. Vamos no Alsace. Ah, vamos pra terra do Luiz Roberto. Vamos pra terra dos maravilhosos Luiz Roberto, Alsace, França. Epa, agora... Agora, vamos ver, né, se não der, a gente apela pro clube. Prêmio da Coronação. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos esperar aqui pra ver. Aqui é de 500 Abarth, vamos ganhar o fio de 500 Abarth. E vambora, vamos seguir a corrida aqui. Vamos seguir a corrida, né, porque a gente correu muito, né. Ai, galera. Ai, galera. Meu Deus, eu tô correndo pra cara. Você, cara, adorei que pudesse fazer live pra vocês, mas é. Tá, mas eu, a hora que liberar, a hora que escogir o problema, eu faço a live de GT7 pra vocês, tá. Em Alsace, de manhã, cara. Ipa. Galera, eu bobei aí, tá. Então, agora, vamos partir pra, pra corrida aqui, tá. Então, acontece, tá, beleza. Deixa eu ver com isso aqui. Beleza. Vambora. Vamos em Alsace, vila lá. Em Alsace, na. Vai ser difícil, hein, galera. Passando o Dante, é por mim. Depende a esse motivo duro ou agora, sim. Nem ele, é o bichinho encardido. É, mas ele gosta de estar sempre privado, né. Vamos falar, galera. O cara do Mr. Bean preparadão. Os caras tão vendo de carro novo e... Os caras, ele tá falando com o cara preparado. Ah, outro traçado, Mr. Bean. Vambora. E agora é difícil, hein, galera. Agora é difícil, mas vambora. Se eu conseguir o terceiro, tá ótimo, gente. Caiu. Caiu essa barca, ó. E bora pra galera. O problema é que... Aqui, ó. Aqui, ó. Que ele se aproveita da leveza, cara. Ele tá mais leve, então. Aqui, fica mais tranquilo. Mas tranquilo. Vambora, o Mini. Mini preparadão. Vambora. Mini bombado. Vambora. Tem que passar o Qualquer Lopes aqui. Epa. O coronel tá na minha frente. Vambora. Agora, chegou na reta, não tem nem o motor. Aí o motor... Vou colocar o mais alto, né? De jeito. E aí que eu vou agora, tem um barco melhor. Epa, já não sei o que dá. Não, a gente vai trocar de carro, sim. Agora, vamo lá. Tô tomando uma chalota. Agora sim, agora. O problema é aqui, ó. Vambora. E assim não tá bom, a gente consegue o... Cara, vambora. Ó, o Mini é pequenininho, então. Ela encara dias, esses caras... É capaz de se sentir travadinho. Preparadão, né? Terror, né? Ah, aqui, ó. Vamo lá. 1,6. Conseguiu ainda ganhar, né, cara? No... O cara fica difícil, hein? O Prio tá na cola, hein? Vamo vencer. Coitado que o cara do Prio tá louco. Tá loucaço. O cara do Prio tá loucaço. Mas tudo bem, vencemos. Com o Mini bombado, nós vencemos. O cara do Mr. Bean. Vamo embora. Por pouco. Ah, é. Ganhou lá. É, ainda recuperamos... A preparação que a gente investiu nele. Tá bom. Recuperamos o dinheiro dele. Recuperamos o par de dinheiro, né, então. Feito de 500 a parte. Aí, ó. Fechou. Vamo ver o cara que é. Vamo ver aqui. Vamo ver a... Sair. Vamo ver o Mini Cooper S. 500 a parte, conseguimos, né? Vamo ver aqui. Ai, ai. Galera. Aqui. Sardenha. Vamo na Sardenha. Então vamo embora. Vamo de Mini Clássico mesmo. Vamo de Mini Clássico mesmo pra... Polo GTI. Ganhamos... Ganharemos o Polo GTI. É o que a gente gosta, né? Então a gente vai... Partir pra duas voltas, né, galera? Então a gente vai partir pra isso, né, galera? Então... Lembrando que a gente sofreu em Alsace. La Terre de Macron. La Terre de Macron. A gente vai na... La Terra de... De Mario Draghi. La Terra de Andréa Bottieri agora. Antes, tínhamos na... La Terre de Macron. Então vamo embora. Dá uma seguir viagem. Dá uma seguir corrida aqui porque a gente tá... Ó o Alpine 110, sou louco. Até ele... Acho que eles viram a final... Né, o Alpine 110 é uma frase maravilhosa. Viram que os caras antigos dava certo e botaram o Alpine. Acho que a chance nunca é a chance do BDT. Talvez, não sei. Ó o Alpine já tá lá na cola. Epa, o francês querido olhar. Os anos 60, na hora de Monte Carlo, o Mille e o Alpine disputavam. No 8 também. É, o 8 gordinho que tá no jogo. Só que tá no mercado usado, o cara não dá. É, a turma da alta potência não consegue botar a tropa toda, né? Botar as botas em alguns trechos mais. Vambora. Parece que ganhamos. Epa, o Mille não vai aguentar pra cima do Peugeot. Vai bater no Peugeot. Bago é nada, acontece, tá galera? Manobra dá. Epa, agora começou a subir daí. Aí o Torque começa a pesar, né galera? Aí o Torque, ó, o helicóptero, por causa do Alpine, é um carro em banda de curva, galera. Sabe o que fala, lógico. É que se não fizer o que eles querem, não provide, né? Vambora. Ô, o Mille aqui tá bem, hein galera? O Mille aqui tá mandando bem, hein? Caro do Mr. Bean, vambora. Ainda não vai mexer, só que o que acontece agora. Eles vão aproximar o B voar, porque o motor deles tá mais forte, né? É, o Peugeot e o Renault lá. Ih, agora sim. Agora tamo lascado, né? Mas vambora. Vambora, ó. O carro tá dinamicamente melhor, né? O carro do Mr. Bean. Bombado, mas vambora. 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 Nossa, já é a minha mãe vindo aqui, mas acontece, tá? Vambora. Só vou passar a casa pra mãe depois. Eu vou parar aqui, ó, né? Vambora. Vamos parar aqui a nossa... Gente, esquece, tá? Porque o jogo tá fascinante, tá, galera? O jogador do jogo tá maravilhoso. Teria a fazer live daí, mas, infelizmente, o Bug não deixou. Mas vamos botar lá, né? Até a gente chegar. Ó, agora começou a... A... Vamos parar aqui. Lembra que agora, onde que tem a ferro, tem um... Não sei como é que tira isso, mas se alguém souber, eu tiro. Tá bom? Vamos embora. Com quatro marchas, com tudo, ó. Vamos lá. Vambora. Chegamos. Vencemos. Mais uma de casa. Tá? Angelis Krilde. Pô, eu vejo esse troféu aí. Ah, recuperamos aqui, gastando nele. E ainda conseguimos preocupar. Beleza. Bom, galera. Eu vou parar por aqui e depois a gente segue, beleza? Galera, desculpa aí não ter coisa. Mas agora vamos lá. Ó, o cara que nós ganhamos é o Polo GTI, tá? Completamos a... Com a espécie de desculpa, tá? Ganhamos o Polo GTI. Ó, aí, ó, galera. Vou deixar pra vocês ouvirem um pouquinho ele. É um cara bem legal, tá? Espero que é um cara bem legal pelo que parece. GTI, em .8, esses válvulas, TSI, EA888. Mesmo que o .8 cara usado nos A3 da Hungria, tá? Agora vamos lá. É, com o carrinho velhinho lá, somos bem... Vamos bem com o velhinho. Vamos ver com o velhinho. Vamos ver. Agora que ele não manda, vai. Vamos voltar pro café, ok? O que eles querem lá? O que a chefia quer? Quer que eu gaste mais dinheiro? Não quero gastar mais dinheiro, tá bom? Chefia, eu não quero gastar mais dinheiro, tá bom? Vai quase fazer o gastar dinheiro, aí é fogo. Ah, lógico, se eu gastar e recuperar, aí é outra conversa, tá? Vamos ver o que a gente ganha de presente também. O que a gente ganha de presente primeiro, né? A gente já completou a coleção do seu chatinho europeu, né? Vamos ver o que a gente ganha de presente, tá? Vamos ver o que a gente ganha de presente. Vamos lá. Dinheiro, tanitro, dinheiro... Ô, Civic TPR, se for o Civic TPR, bem-vindo, né? Apresentar esse show. Se for ele, bem-vindo. Espero que seja. Ah, dinheirinho pequeno. Misha, é uma ERECA, né? Ganha uma ERECA. Dois mil, tá bom. Ah, tudo bem. Dinheiro, tanto mil, tá ótimo. Já recuperamos a... A... A Valzinha. Recuperamos o prejuízo ali da preparação do Mini, tá? Esperamos sim. Que... Não faça gastar nada, tá? Não faça gastar nada. Então, ó. Codchat europeu, paulo GTI, né? Sim, hot chat, primeiro é o golfeu. Escapes, beleza. GT Auto, ó. Pra dar uma... Trotrato, cara. Eu vejo ali pra vocês. Ó, hot chat europeus, né? Então, vamos ver o que que é. O que que eles vão dizer aqui? É, que é o seguinte. Tris do petróleo, tá? Lógico. Aí, o contraste compacto. Sumiro, o Sander RS é um hot chat. Até o paulo GTS, certa medida, é um hot chat. Mas, bora... Atrapalhado pelo câmbio automático. É bom, pode crescer. Mas, mentira. Tem um hot chat, sim. Com motores potentes e suspensão esportivo, sim. Lógico. Sim, o GT, eu geralmente considero o primeiro hot chat, sim. Festa no AP. Pô. Arcs Cooper, né? E a base... É, no caso, não se respeita. Mini Cooper, o Mini, né? Lembrando que o Mini, a versão Cooper, a versão preparada. Depois de uma versão do... Né? E a base também, novamente. Ah, um carro na GT, tá bom. Qualquer carro. Tá bom. Galera, vamos lá, GT Auto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, se ele cubra aqui, só pra... Só pra... Fazer as notas dos caras, né? Ah, peraí, 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 que eu vou... Peraí, 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 peraí. Ah, escape está aberto. Vamos lá, escape. Vamos ver. O que vão dizer? Pra lavar carro, pra pra lavar. Peraí, 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 eu acho que... Tá pedindo pra lavar o carro, então vamos lavar o carro. Clio RS, aliás, o Clio... Vamos trocar o carro, o Clio RS merece a base, porque ficou chuva, tá? Aí, vai colocar o... Ó, a Sarah. Tá, né? Se quiser... Mãe, eu dei a ação pra fora, tá? Ah, eu era de um absurdo. Tá, eu avisei, né? Desculpa, cachorro. Tá, porra, mãe. Desculpa, não é de tal, tô aqui. Ok, ó. Me parece. Deito, valeu, não tem que... Beleza. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar de carro, porque... Como Miniatèque não precisa lavar, quem merece, o Clio Clio passou por uma situação bem complicada. Pegou chuva, tal. Então, a gente vai trocar, tá? Garage. Aí, trocar de carro, tá? Aí, trocar... Pelo Clio, tá? Pelo menos... Ah, não. Barato, não. Então, tá tudo certo. Pronto. Nosso Clio, né? Porque, obviamente, a gente aqui... Ó, o motor tá excelente, 18, que eu não tô procurado. Tudo tá... Tudo ali tá em... Lindo condições. Se o cara tiver problema usado, vai ter que arrumar. Manutenção. Vamos lá. Vamos lá, vá. Ó, tá lavando. Vamos lá. Não parece que... Vamos, cara. Não sei no PS5 como é que é. Ah, no PS5 alguma coisa. Concluído. Aí, o Clio tá... Novinho. Vamos lá. Ah, obedecemos. Agora o pessoal do café aqui tá... Vamos ver o que eles querem. Agora. Já mandei lá lá, né? Você fez o que eu pedi. Esse é o carro. Sim. Ele está alto. Você pode modelar o carro. Tocanço de peça. Beleza. Não quero que... Não quero que... Manda uns queijos pra tirar foto. E se desce. Aproveita. Tóquio. Beleza. Ah, é. Vamos ver. Tóquio. Ok. Ixi. É, galera. Eu acho que é o seguinte. Ó, Tóquio. É, o caso do Casano Yamaha. Ó, o trânsito de Tóquio. Nidia, né? Vamos lá. Ó, os ônibus. Caminho pelo Arrino, né? É... Olha lá, o Tóquio Harman. Grand Turismo, enfim. 177, enfim. Ó, ó. Outro da areia. Tóquio é uma cidade cosmopolita. É uma cidade gigantesca, né? Viramos o Tóquio gigante. Estamos na terra do Casano Yamaha. Do Makajima. Deu foguetório, porque eu tô comendo coisa. Do Katayama. Do Kobayashi. Aliás, um abraço pro Roberto Kobayashi. A Decida de Toque Highway. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o Polo. Porque eu andei no Polo. Vou experimentar o Polo, tá? Beleza? A gente vai experimentar os caras no novo aqui, né? Enfim. Não vieram pra cá, tá? Beleza? Vou pegar o Polo, tá? Criam o RS de andão. Então, vamos ver o Polo. Se não der, a gente vai ter que o RS, tá? Vai andar de Polo pra ver, tá? Beleza? Porque a gente não dá no Polo e tal. Não dá com os caras no novo, né? É que... Enfim. Ah, Toque. Vou colocar de cara. É, eu acho que dá no Polo. Se eu não dá conta, não decriu, tá? Beleza? Acho que dá conta. Então, bora. É. Bora, dois. Ah, Corrida 1 é... É não sei, Corrida 2 molhado. É só pra ferrocar o Corrida 1 não vai nada. Corrida 2 não sei o que. Enfim. Vamos de Polo. Vamos de Polo pra... Pra analisar, pra ver, tá? Beleza? Pra analisar, pra ver o Polo, né? Como vai ser, né? Então, eu vou... Colocar aqui. De Polo pra... Pra ver, né? Vamos de Polo. Vamos iniciar aqui. É a noite, cara. O problema é que é a noite, cara. Então, vamos embora. Vamos embora. É a 888. Vamos ver se é da conta. É difícil, mano. Olha o Rofen se matando. Até que tá andando bem, hein, cara. Tô gostando dele, hein. Deu até uma rabiadinha aí, mano. Tudo bem. O Podinho tá... Tá valente, hein. O Podinho quer... Quer ir bem, hein. O Podinho tá galadinho. O PQ-25, tá? O... O Polo atual MQB, tá? É o Polo Europeu da Antiga Guerração. Lembrando que o Polo... Esse que saiu de linha em 2014... Era o PQ-24, tá? Esse aí é como se fosse... Uma elo... Opa, o LTT que foi louco, cara. Ah, já começou a chover, né? Tem que ver a parada. E aí, pai, eu e o PQ-25 não dá espaço. Vambora. Vou pegar aqui. Vambora. Tá me agrando elas de área, cara. Que era a mesma piscina dele. Vambora. Vambora. Ainda ele é da pela. Aqui é a câmera do Primeviagem, da ESG também. Ela ajudou a passar aqui um pouquinho na dinâmica, né? É, o Podinho tá... Tá sendo valente, hein? Gostei do Polinho, hein, galera. Epa. Ah, o Inter já tá sendo valente, hein, galera. A gente tem também. Vambora. Ah, depois vai vir a chuva, né? E aí, a gente tá lascando. A gente tá lascado, né, galera? Vambora. Vambora. Vambora, vamos sair. Vambora, o Perno vai ter que ir. Ah, tem que cuidar aqui, ó. O cara tá meio rápido, hein, cara. O cara não vai dar... Passagem nem ferrando, não. Ele vai abrir. Não é uma bater, eu tô batendo, mas tudo bem. Ah, o carro tá bom, hein, galera. Gostei. Gostei, galera. Peraí, a minha ca... Opa, Laura, coisa feia. Não, desculpa se for na cachorra, porque... A cachorra acha que quer sair. Peraí. Galera, eu vou... Bom, não tá lá, mas... Vamo lá. Ó, o pólo. Ficamos em primeiro, vamo ver o que a gente vê. Ó, versátil. 10 mil. Ó, beleza. Ó, não liga o som, pelo amor de Deus. Jorou um vídeo. 280. Bom, galera, eu vou parar por aqui e depois a gente sabe. Galera, vamo lá, vamo seguir... Correndo aqui. É, vai. Pronto, aí, ó. O pólo. Vamo ir para o próximo, cuidado. Vamos ao pólo mesmo. Cuidado, gente. Agora, com a... Uma chuva, né, galera? Meu Deus. É, já damos duas uniformes fora em meio de jogo. Eu ia jogar a terra. Mas vamo lá. Vamo lá. Amanhã a gente joga mais aqui, velho. É, porque a gente tá perto de 600 mil, 300 e poucos mil. Ai, ai, vamo embora. Ai, ai. E na chuva, galera. Tá bom assim. Vamo embora. A chuva invertida. Ei, ali, alá. Vamo embora. Vamo. Nós não estamos com o Swift, vamo embora. Vai ser mais difícil, mas vamo embora. É, uma na chuva, outra na... Coisíssima. Paulinho GT, vamo embora. E ao menos o carro, acho, não sou bom. Não sei nem melhor, né. Não precisa ir apelar pro meu francês maravilhoso, mas vamo embora. Vamo embora. Ah, ainda conseguimos, estamos acompanhando uma chuvarada, meu Deus. Temos que dar uma pradinha ali. Vamo embora. Ai, meu Deus. Vamo embora. Nada que eu acolhe, tá, o que acontece. Vamo embora. Vamo embora. Tá atrás de pegar, vamo embora. Vou passar a cama, mostra aqui. Ó, olha aí. Ó, bolou, hein, galera. Se formou, hein, galera. Meu Deus. Vamo lá. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva aumentou, hein, galera. Tá quase lascando, hein. Vamo embora. Vamo embora. Tão lascando o carro, vamo embora. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva aumentou, não, vamos, aumentou, foda, hein. Lágico, isso aqui é a versão PS4, não tem revista. Tem que... Tão na mão, vamos esperar a atualização. Tão na mão, no caso, não esperar a atualização. Tão, no caso, não, não, vamos esperar a atualização. Ó, o preu parece sem sentido, mas vamo embora. Bora um pouco de turval. Parece ser de verdade. É certeza. Vamos ver se não está reduzido para lá Ah, alguém vai virar para garantir E vai ter que ir Agora Vamos embora Fechou Batemos mas conseguimos Vou dar uma olhada na aeropéia como é que é A aeropéia da aeropéia 3,5,5,4 Vamos lá Aí A chuva ganha mais 24 15.000 É 20.000 Opa Aí Uns 300.000 Missa Silvia Corolla League A gente gosta do Corolla League Não, vamos pegar o Masa Não tem problema Ah, tranquilo Depois ele vai ter que pegar Trânsito 15.000 Masa Roadster 89 Clássico Bom que a gente tiver a gente não precisa se preocupar Vamos Aqui Outro Nossa, tem que pegar aqui Vou pegar aqui, ó. Tem que pegar ali, ó. Não dá pra ver, cara. Aí, ó. Não dá. Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui, né? Deixa eu botar. Beleza, fechamos bem o campeonato. Então, vamos embora. Já estamos 300 mil. Eu acho que já podemos encerrar aqui pra hoje, tá, galera? Não ia encerrar pra hoje. A vontade tem de jogar mais, 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 mais. É um vice. Se o turismo não visse pra mim. Então, o que acontece? Eu vou ter que... Eu vou aproveitar pra editar, pra fazer e tal, etc, e tal. O que acontece, ó? Aí, ó. Pronto. Jogando pista. Aliás, a gente tem que andar com os carros, tá? Tô dando vídeo de off, tá? Fechista. Não vai ter mais ossinho. Ah, ela quase quis derrubar. Não foi. A mão. Isso. Oi. Vai apanhar. Até amanhã. Café. Vamos ver o que temos aqui? Desculpa aí te falar com a minha mãe e com o irmão. Meus carros, cadê os carros? Tá aí, ó. Tu quer... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Magnífico. Ah, beleza. Esporte, ó. Galera, conseguimos pegar, cegar o... Ih, o modo motivador. Esportivo e férias japonesa. Ah, tá. Ó, ó. Ó, galera. Isso aqui vamos deixar pra amanhã, tá? É, o One's Roadster. Então, é o seguinte, galera. A gente vai correr com o One's Roadster. Então, a gente vai... Então, o que acontece? A gente já... O jogo tá bom? Hum? O jogo tá bom? Hum? Ó, modo esporte, tá? Então... Ó, aqui ó. Vamos ver o que a gente ganha de presente. Vamos ver o que a gente ganha de presente. E já vamos encerrar, tá? A gente vai ter que vir aqui no teste aqui, então. Então... Ó, aqui ó. Presente. Vamos ver o que a gente ganha de receber. Não é uma pergunta do jogo. Tá bom, não. Tá bom. Tirando a questão da... Por causa de uma porfume, eu falo que vai corrigir, então. Ah, um Sirocco. Já tem um Sirocco. Só falta essa canária. A gente já tem um Sirocco. Ah, não. Tá, não quero. Só falta essa canária. Passa a caminhar, cara. Ah. Tá bom. Escapamento. Caso precisar algum túnel. Eu tenho escapamento. Preciso de revenda oito mil. É. Podemos revender se não precisar. Ah, eu errei a mimia. Então a gente pode revender essa encrenca. Coração de osito mil. Acrescimento. Pera ai, pera ai galera, vou ter que dar uma olhada. Tem um ataro para ver se é caminhar no automático. Vamos ver o Paulo GT agora. Vai mostrar o que eu não ganho de ter a nossa. Ah, é, vamos ver o interior, né. Vamos ver o interior. O caminhar no do Prime Bergen. É o Paulo GT, né? Então, eu não vi antes. Ó, Paulo GT. Vamo deixar pra ver, ó Ó o pão de T Ó o interior, não dá pra ver o campo Vamo lá ver, vamo lá ver Não tem burburês, parece cambanal, tá galera? É cambanal galera, cambanal de seis marchas, boa Boa galera, cambanal de seis marchas Ai ai Galera, vou dar uma olhada ali nos skips E aí a gente vai parar, tá A gente vai parar Aliás, vamos ver o esporte que a gente tem Fitoralmente a gente não fala correndo esporte Ó O Oliver, o fotógrafo Sim, sou eu O fotógrafo Beleza Rescape, tá bom Beleza Aqui, terra que não combina, queria que você não solta A terra do Peter Brock Vamos ver aqui E aí 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 Ah E aí E aí E aí E aí olá eu não lá cara não dá Ai que claro né, que botão FXK cara, ah deixa, tá livre, não quero saber tá Não quero saber, pô vou pegar um carro ali porque tem a FXK né, não quero sozinho tá E o modo, modo motivador e modo esporte ó, vamos ver o que tem no modo esporte e ai vamos ser a live né, vamos ver o modo esporte que temos aqui, é, é, principal... Ok, ah, ai, tapinha no litoral, concorda, concorda vai ser catarinense, cara, nasci em concorda mas não moro lá, então se tivesse concorda ia lá, vamos ver o que, aqui vai, aqui, corulho de área, Reichspin Winger, tem 150k, ó, 350k, beleza, fechou, tem o modo esporte, atualmente a gente corre no modo esporte pra vir, tá galera, a gente não vai correr, a gente precisa ganhar, fazer a campanha offline pra ganhar algum din din, né, 315 mil tá bom, acho que a gente tá no ritmo rápido, né galera, pra ganhar, é galera, então, né, a gente vai desportar de tração de trações japoneses, então é o seguinte galera, é, galera, finalmente eu não vi, provavelmente vou ter que dividir em várias partes, então galera, é isso, se gostaram do vídeo, dê aquele like básico, e até a próxima, tchau!